Crace o uso de energia eólica no Brasil. Essa fonte que não polui o meio ambiente deve chegar a 30 milhões de pessoas até o fim do ano. E os financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social são fundamentais para o aumento da produção da energia gerada a partir dos ventos. A energia que vem do vento ganha cada vez mais força no Brasil. A expectativa do Ministério de Minas e Energia é que a produção de energia eólica chegue a 3,5% da oferta do país até o final deste ano. O suficiente para atender ao consumo residencial de 30 milhões de habitantes. E a produção desse tipo de energia deve crescer ainda mais. Até 2018, o governo federal vai investir 186 bilhões de reais em novos empreendimentos para geração e transmissão de energia elétrica. As fontes renováveis, como a eólica e a solar, por exemplo, devem responder por quase metade da potência adicional. Um dos maiores financiadores da expansão da produção de energia eólica no país é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O banco teve um papel decisivo na implantação da indústria de energia eólica no Brasil por pelo menos duas razões. A primeira foi o fato de que ele anunciou antecipadamente as condições de apoio aos diversos leilões e isso deu segurança aos investidores, aos licitantes. O segundo papel decisivo do banco foi na implantação e consolidação da indústria de fabricantes de aerogeradores no Brasil. Foi necessário trabalhar uma curva de desenvolvimento de fornecedores locais até que se estivesse bastante implementado, bastante sólida a capacidade de oferta nesse setor. Entre 2005 e 2014, o banco financiou a implantação de 291 parques eólicos, totalizando mais de 21 bilhões de reais em investimentos. Para este ano, o BNDES prevê aumento de cerca de 15% nas aprovações de financiamentos para o setor em relação ao ano passado. E a estimativa do banco é que os investimentos em energia eólica até 2018 superem os 35 bilhões de reais. Com a expansão dessa fonte de energia, o Brasil passou da 20ª posição em 2011 para a 10ª em 2013 em termos de potência instalada. Uma das empresas beneficiadas com financiamentos do BNDES é a Texis, uma das maiores fabricantes de pás eólicas do mundo. A empresa fica em Sorocaba, a cerca de 80 quilômetros de São Paulo. Em 20 anos, a empresa já fabricou quase 45 mil pás, que juntas equivalem em produção a quase duas usinas de Itaipu. Com o mercado de energia eólica em ascensão, a Texis está construindo uma nova unidade em Camaçari, na Bahia. É muito importante o financiamento do BNDES, porque incentiva a instalação de novos parques eólicos no Brasil. O Brasil tem um potencial eólico muito grande. A falta de chuvas, de uma certa forma, beneficia outras indústrias. Então, a eólica está aí pronta para pegar essa oportunidade.